Tô me cantando, tô me morto, cheio de uma flor, e tira de tudo Já me for, mas não te vai dar, me conta de quem Enche a favor, me vejo que gosta de cantar Fora de mim, como é pra mim, da tua espinha Se eu não me perdi, pra ter de mim, na tua comunidade Tô me cantando, tô me morto, cheio de uma flor, e tira de tudo Pule a gente, pule a gente Pule a gente, pule a gente, pule a gente Pule a gente, pule a gente, pule a gente, pule a gente Pule a gente, pule a gente, pule a gente, pule a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.